Depois da polêmica envolvendo a paralisação das obras, o plano ciclovia SP voltou ao ritmo de implantação na cidade, que hoje conta com 264 quilômetros de estruturas cicloviárias. Mas uma das maiores reclamações da população acontece devido ao acabamento de parte destas vias. Segundo a prefeitura, alguns buracos e imperfeições estão sendo refeitos, mas não há uma ação específica para ciclovias. Elas entram no mesmo cronograma das chamadas operações tapa-buraco já existentes. Tapar os buracos faz parte do processo da própria cidade, então na medida que você vai tapar o buraco da rua, vai tapar o buraco da ciclovia também. Está sendo estudado dentro da prefeitura uma maneira de a gente fazer uma favimentação específica para ciclovias, que a gente possa fazer um processo de ajuste e favimentação, recuperando as que já estão sendo feitas, dando uma manutenção preliminar para elas, e ao mesmo tempo que implantando as novas ciclovias, elas já saírem com um pavimento específico para esse tipo de circulação. Para informar a prefeitura sobre os problemas nas ciclovias, todo cidadão pode usar o telefone oficial 156, ou mesmo a página oficial da CET no Twitter. Manda a informação, identifica o local precisamente, fala para a gente onde ele está, para a gente possa mapear isso e sair fazendo o levantamento e pedindo às pessoas. Obrigado.